Para a gente finalizar com chave de ouro, regatinhas aqui na loja a partir de R$5,00, amiga, é isso mesmo, dá um close ali, R$5,00 a regatinha, de onde você encontra isso, aonde? Em lugar nenhum, só aqui na perinha, só aqui na perinha, olha só, vai ter também as regatas tradicionais, vai ter ela trabalhada por R$8,00, e tampadinha por R$12,00, aí vai ter baby look, modelinhos best leg, por R$18,00, golinha alta por R$16,00, tem a gola alta por R$15,00, aí vai variar, amiga, Aí vai variar, tem bastante opções aqui para vocês, é aquele tecido super levinho, que estica, olha aí, ó, tem vários modelinhos aqui, ó, dá para você fazer um lacinho com pérola, só bem trabalhado, hein? Estão perguntando como é que faz para chegar aqui, pelo metrô é super fácil, né? Pelo metrô é super fácil, amiga, desceu do metrô, do Brai, CPTM, você vai reto, você vai passar debaixo do viadulho, você tem a passagem do metrô, né, o começo da nossa feirinha, conhecida como a passagem do metrô, E aqui você já vai dar de cara com tudo, aí é corredores de A a Z, amiga